Na direita o Willian dispara, bola boa, lá vem o camisa 29 do verde, vem o Willian, fez a finta Johan pede, Lucas Lima também, bolão pra Lucas Lima, dominou, girou, Lucas Lima bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do... Palmeiras aqui no Pacaembu Lucas Lima, Lucas Lima, camisa 20, o primeiro gol é do Palmeiras Jogada bonita pela direita, corre o Willian, lançou, acha um espaço na grande área, Lucas Lima Domina, gira, perna esquerda, bate no cantinho de Vanderlei, é gol do verde Lucas Lima achou, achou o caminho do gol, leva a cartão amarelo pela provocação Na comemoração, depois do gol do Palmeiras contra o Santos, Palmeiras tá na frente, Lucas Lima Escreve no placar do futebol, SXZ, Palmeiras 1-100, tá na frente, o verde no pico da área Vem Ferraz, levantou, bola passou, tirou o zagueiro, rebote o toque, o desvio na trave Atenção, olha o rebote, GOOOOOOOL É do peixe Gustavo Henrique de cabeça no rebote Ele vibra, e vibra muito porque a bola por duas vezes passou ali perto dele Esparrou no zagueiro palmeirense, foi na trave, o Everton caído E o zagueirão do Santos toca pro fundo do gol, Gustavo Henrique empata o jogo aqui do Pacaembu Vibra o torcedor Santista, vibra o torcedor do peixe em todo o Brasil O Santos empata o jogo, Gustavo Henrique, Gustavo Henrique no segundo tempo Que o Santos atacava mais com 30 minutos jogados Gustavo Henrique achou, achou, achou o caminho do gol Escreve no placar da SRZD, Santos 1, Palmeiras também um só Agora mexe o Verdão, só agora mexe o Palmeiras, o Santos empata o jogo no Pacaembu